Domingo é o dia mundial do meio ambiente. De acordo com o sistema de monitoramento do ar, nos últimos dois meses, Belo Horizonte teve 98% dos dias com uma boa qualidade do ar. Mas o tempo seco acende o alerta para o fenômeno da inversão térmica. Na capital mineira estão três estações, das 54 instaladas pela FEAM em todo o estado, que fazem o monitoramento contínuo da qualidade do ar. Aqui é medida a quantidade de poluentes suspensos na atmosfera. E nesta época do ano, Belo Horizonte, a exemplo das outras capitais da região sudeste, costuma sofrer com o fenômeno da inversão térmica, que piora a qualidade do ar. Os poluentes gasosos, principalmente, eles ficam aprisionados na camada mais próxima à superfície. E com isso, há uma dificuldade da dispersão desses poluentes para a atmosfera. Ao passo que também é um período que tem ausência de chuvas, é um período que tem ventos mais fortes. E esse conjunto de fatores favorece muito também a ressuspensão de poeira. Então, nós temos ressuspensão de poeira com aprisionamento de poluentes gasosos mais próximos à atmosfera. A atmosfera tem uma tendência de piora da qualidade do ar nesse período. Em Minas, nas regiões e cidades onde a mineração é intensa, o problema são as partículas da poeira de minério lançadas na atmosfera. O que faz com que cidades do interior também apresentem níveis críticos de qualidade do ar. O material particulado também é um poluente, principalmente, o material particulado mais fino são as partículas respiráveis. São aquelas com as quais a gente precisa ter uma maior atenção, trabalhar a redução para a proteção da saúde e do meio ambiente. E de acordo com dados levantados pela Organização Mundial da Saúde, em 2021, os problemas decorrentes da poluição atmosférica matam a cada ano no mundo 7 milhões de pessoas. No Brasil, são 70 mil mortes. Até antes da Covid-19, essa era a maior causa global de mortes. Perigo para a saúde. No ar, quando poluído, estas partículas invisíveis causam coceira no nariz, olhos, irritações na garganta e problemas respiratórios. Uma vez que essas partículas entram no nosso organismo, elas são tão pequenininhas que a gente não tem defesa eficiente para barrar a entrada delas. Então, a principal porta de entrada é o sistema respiratório e a gente tende a achar que os efeitos maiores vão ser no sistema respiratório. Sim, é uma verdade, mas elas são tão pequenininhas que elas translocam as barreiras do sistema respiratório, caindo na nossa circulação e se distribuindo pelo nosso organismo todo e a gente vai ter efeitos. E desde a Revolução Industrial, que teve início em 1850, os cinco países que mais emitiram partículas de poluição foram os Estados Unidos, a China, Rússia, Brasil e a Indonésia. Não é à toa que, periodicamente, há necessidade de se convocar às conferências mundiais para debater as mudanças climáticas e conter a emissão de gases poluentes. Se a gente tivesse um país que realmente incentivasse o uso de uma energia mais limpa, você teria um incentivo maior, por exemplo. A gente tem um dos combustíveis mais limpos do mundo, que é o álcool. Só que a população só coloca álcool no seu carro, e a maior parte dos nossos carros individuais hoje são flex, eles são tanto movidos a álcool quanto a gasolina. A população só coloca álcool quando o álcool está um percentual com relação à gasolina que compense para o bolso do brasileiro. Se você quiser acompanhar a qualidade do ar aí na sua cidade, o Ministério do Meio Ambiente disponibiliza um aplicativo chamado Monitorar. Através dele, você seleciona a estação de monitoramento mais próxima da sua casa e acompanha em tempo real. Através de um cadastro simples, você pode receber alertas e orientações quando a poluição aumentar.